Pinazinha com um pitch bolado Tem pitch em Rudine tocando no som A faixa do lado, os alemão me olhando E vejando meu bundo de olho no copão Só peça de Mark, meus cria trajado Na hora passa lá, eles olha jogando rabão Só fecho com o que for real nesse corre O segredo é ser rato e manter o pé No chão, copo um gigante meio alaranjado Com gênio de coco já virou padrão Bitch querendo meu dick, isso é incrível Li o PJ Rudine, o famoso chefão Corte na régua, assombrancelha feita E se risca de fato, corte-los irmão Portas abertas pra loura, morena As pretinhas são lindas, só não pode dragão Festa na piscina, tudo liberado Pescoço dourado, tipo milharal Bebida gelada, churrasco no ponto Isso é fácil pros cria que já viveu mal Neguinho, eu sou cria da beira do rio Da ponte amarela, bem antes do royal Chamando atenção dentro e fora do bairro Numa 150 grande igual dinossauro Nenhum desses negos entende meu corre Tudo isso que eu faço sozinho é autoral Escrevo esse hit, não fiz esse beat Dirijo esse clipe, eu sou preto ideal Meu mano, são quatro da manhã Eu tô em casa assistindo gambol na TV 4K Liga sua amiga danada Jogando por cima dos que elas querem me sugar Cê pediu Nike jogando dinheiro Pensando que a vida tá pra acabar Bebo demais, atiro demais Se tu é corajoso, então vem me buscar Melva me disse, menino, tu é pica Confia na rima e esquece os demais Hoje ela descansa e eu toque da pista Passando essa droga, a vida é sagaz Sempre com ódio dos cana Menino, dou fuga de moto, cortei pela esquerda Essas novinhas jogando pro caio Eu nunca dispenso, o assunto é buceta Pienazinha, corpite bolado Tem PJ Houdini tocando no som A faixa do lado desalema o meu Lune Vejando meu bonde de olho no copão Só peça de Mark, meus cria trajado Nó passa lá as aulas jogando rabão Só fecho com quem for real nesse corre O segredo é ser rato e manter o pé no chão Copa um gigante meio alaranjado Com gelo de coco já virou padrão Beat querendo meu dico, isso é incrível Eu li o PJ Houdini, o famoso chefão Corte na regra, assombrancelha feita E se risca de fato, corte-los irmão Portas abertas pra loura morena As pretinhas são lindas, só não pode dragão Peraí Peraí Joga uma granada Nossa gente Nossa Que que foi isso que aconteceu aqui? Da onde que eu tomei? Bode da Tony Sonzama Vem lá de salve Já foi dado que aqui cê não pisa Pisa de um lado em três vezes no outro Volume da peça com o junto da dita Não sei o like, só faz jogar fora Ninguém da minha gangue desfoca esse drip Se achar ruim, só me tromba lá fora Amanece e demora pra cura só abrir Manda aviso outro lado que aqui nois num treme Quem vem dessas áreas é o terror da cidade Mas porza de chopper diz que troca muito Cês tem muito lido Eu preciso agir mais aqui Ou quer ganhar cins pra tomar o tis? Pode abrir Tchau 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 Tchau